A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então se liga, aqui no improvisado Você se acha demais, mas vai sair daqui escoltado Porque você sabe que seu rap não encanta Pode até sonhar, mas cuidado pra não cair da cama Simpson, fica ligeiro comigo Eu te pego e te esclareço no improviso Em cima do beat eu faço seu fim Solta um pouco e agora eu represento E vamos assim, com os parceiros Na sacacidade, fazendo meu freestyle Aqui no centro da cidade Aí parceiro, o conteúdo é puro e extenso Você tá ligado que agora o Simpson é que fica tenso Eu fico como eu quiser, preocupa com a sua vida Não vou sorrir pra você porque você não é meu dentista Que vai comer um churrasco, fica no sapatinho Você não tem dinheiro pra comprar nem um espetinho Então se liga aqui nessa parada MC de linha da tapa de luva na sua cara Fica ligeiro aqui com o HD Em cima do beat agora eu mostro o CD Você tá ligado que você comigo você não pode Você tá ligado que comigo aqui você se pode MC de linha te pega em cima do palco Disco laxa agora você vai cair no salto Fica ligeiro Simpson na improvisação Eu mostro pros parceiros aqui quem tem o dom Sua panelinha tá formada, eu senti Mas como diz a galo, cês vão ter que me engolir Porque eu chego e improviso Em cima do beat agora eu tô no disco Faço meu freestyle daqui, HD Muita humildade e muito proceder É isso aí parceiro se liga na parada Independente do beat eu levo na improvisada Represento só os verdadeiros da minha quebrada Tá ligado que eu mostro pra ceder até um aparelho Você tá ligado que eu te fuzindo e tô pro povo morrer É que é sucesso que já faz o HB Eu posso só vender, tá ligado eu vou vencer Você nunca vai ganhar, vai poder a champanhe A gente não joga pra um porque você não é a mamãe É que é o seu bom momento, tem que ser o meu like E agora vai andando, falou que eu tô de salto Não, não, eu tô com um mic Mandando um rima e se vina com a porra do Nike Você não tem de ser cego Cês tá ligado aqui no palco, seu creme Eu sou tipo uma marreta Muita treta Clamo pro Jesus, eu é meu capeta pela greta Clamo pro Jesus, eu é meu capeta